Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Para sempre. Por um dia. Me voca. Eu quero que você queira. Eu não consigo ouvir. Tudo bem. Eu não consigo ouvir. 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 Tchau.